Salve galera do Vini Bug Games, eu trouxe hoje a Arlequina Oi É isso aí, Arlequina, prepara, vai, vamos começar, hein Prepara aí que a gente vai ter que fugir da prisão, olha só Da raiva Da raiva, sim Divertidamente dois, pessoal, olha só, ele é um policial da raiva Eu não sabia que tinha um policial Barry da raiva Essa prisão é igual do Barry, hein Sim, sim, olha Vini, eu tô jogando muito ultimamente Sério? Quantidade ou bem? É, eu tô jogando bem, eu tô jogando muito bem É porque ela disse muito, podia ser muitas vezes Não, mas eu tô jogando muito Vem cá, Raiva, você nem me pega, nem me pega Não pega não, hein Duvido, ele pega aqui, eu já tô preso, eu já tô preso, como é que ele vai pegar aqui? E ele tá peidando, não sei se eu tô Ou é você Eu não, é você, só eu sou você Eu escutei, ou era o Minion, não é do Minion Não, 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 mas o senhor não, deve ser ele, então É porque ele é, eu lembrei, é porque ele é do Essa prisão é do Barry peidão, então ele é Deve ser o Raiva peidão É, deve ser, entendeu? Vamos lá Tá, vamos fugir, tá, Arlequina? Vamos, vamos Tem um duto aqui, ó, a gente vai ter que sair por ele Isso, aí ele vem por aqui Arlequina O seu irmão tá aqui, eu não vou jogar com o seu irmão O seu irmão é muito malvado É que o Arlequina, ele joga muito bem, sabe? É sério que você chamou ele? Olha, se ele atrapalhar meu jogo, eu vou ficar com a vida com você Ele não vai atrapalhar não, vamos Você sabe que ele tá namorando a Vivi Bug agora, né? Lá no canal, galera, eu postei, ele pediu a nem namoro, né? Eu não tenho culpa de nada, vamos Ela fingiu, eu acho que ela fingiu que aceitou, mas não quer namorar com ele, hein? Minha irmã não vai namorar com ele Vini, cuidado aí, tá? Tá Vamos lá Você deveria também impedir seu irmão de namorar com a minha irmã Por que você tá nesse assunto agora? A gente tem que focar nos jogos Tá, vamos focar, eu vou ganhar dele só de raiva porque ele pediu minha irmã e namora Tá, tudo bem, todo mundo já ganhou Ó, galera, esse é o mapa do Barry divertidamente da raiva, tá certo? Eu acho que é melhor me concentrar mais mesmo, né? Eu acho que você tá muito desconcentrado É porque tem muita gente e você acaba batendo nos outros aqui, ó, e acaba caindo Deixa eu vir aqui, ó, foi, passei Vamos lá, vem, Alequina, vamos passar pelo luto aqui Eu acho que o Alequina já passou Ele joga bem mesmo, hein? Ele joga bem Olha lá na frente Eu tô te falando É, acredita Galera, o Alequina deve estar treinando só pra ganhar de mim Eu conheço, eu conheço Ele também me pegou, ele vai me pegar Ele é muito rápido Tá, deixa eu tentar Ah, ele pegou você também, né, Alequina? É, mas eu vou erguer Apareceu um negócio na frente da minha tela e ele acabou pegando Eu acho que é por isso que é o policial da raiva Vamos de novo Que a pessoa fica com raiva É, olha, cuidado que ele tá bem ali Apareceu de novo aqui, fica aparecendo um negócio na frente da tela, pessoal Eu acho que é pra deixar a pessoa com raiva Só pode Eu também acho, só pode Ah, Alequina, você já passou, você tá lá na frente É que eu sou muito boa nesse jogo Muito boa Eu acho que ela acabou de cair ali, pessoal Quer ver? Ó, ela é um som muito boa Acabou de cair, mas você vai Ah, acontece, você também caiu várias vezes Não venha Eu não caí, eu fui Não, eu caí em uma É, e você foi pego também pela raiva Mas porque apareceu aquilo na frente Ah, eu desculpa É, é, eu não caí de novo, tá? Eu só quero Vamos, Vinibug, eu só quero Refazer o caminho pra ver se esse caminho é Sei, refazer o caminho É, pra fazer mais rápido do que eu fiz da primeira vez, entendeu? Tá bom Eu não caí Sei Vamos lá, vamos lá, Vinibug Vamos passar pelos dutos agora Mais dutos, galera E olha Quase que eu caí de novo É Aí vai entrar agora na parte do duto, pessoal Porque, olha, sempre que vai fugir é isso É duto, é caverna, é por aí, tá certo? É porque é mais fácil pra fugir, né? Chegamos no banheiro É E eu acho que o raiva tá precisando vir aqui Olha só, várias cores, igual no filme, né, menino? Alguém já veio aqui, ó Alguém já veio aqui, ó É verdade, olha, é um buraco Tá, vamos lá Vamos cavar aqui, galera Peguei a pá Vamos ver onde é que isso vai dar agora, né? O importante é que a gente tem que tentar fugir Eu gostei desse mapa que tem muita gente jogando ele também Tá lotado de gente, olha É porque eu tô colocando o link do meu grupo, do Roblox Tá aí na descrição, galera Pode entrar lá E aí vocês entram lá E quando você, quando eu entrar no jogo Vocês vão ver qual o mapa que eu tô jogando E vai poder jogar junto Nossa, é bem legal isso, não é, Vini? Colocar o link assim Exatamente, Alequina Olha só Você tem que participar do grupo Eu não vi você participando do grupo Coloca pra participar Tá, tudo bem Porque quando eu entrar você não precisa nem ligar pra mim Cadê? Qual o jogo que você tá jogando? Já vai tá lá Tá, Vini, eu vou participar, eu vou clicar lá e vou participar Tá, Alequina, tá jogando bem também, ó Já tá aqui na frente É, claro que tô É porque eu fico jogando falando com meus inscritos, entendeu? Aí eu não chego tão rápido Mas você tem que se concentrar mais, hein? Eu tô jogando bem aqui, ó Quer ver, ó Você viu a bola gigante de fogo que tem ali na frente? Ai, meu Deus Olha Olha só Como é que você... A gente vai ter que se esconder aqui, ó Vem cá, vem cá Vai pra esquerda É tipo assim, ó Vai pra esquerda Vai pra direita Vai pra esquerda Olha aí Ai, cuidado, hein, Vini É, poderia ser a nova música do Vini, meu Vai pra esquerda Galera, comenta se vocês acham que o Vini Bug Eu deveria fazer uma música Olha essa bola gigante Você viu? Ai, a gente tá fugindo dela, né, Alequina? Ai, meu Deus Passada Alequina, você tem ideia de alguma música pra gente fazer? Uma música? É, é Depois eu fugi desse Perdão Você falou aí Não vai pra esquerda Vai pra direita Obrigado, viu Obrigado Olha a raiva Eu falei pra você, ele tava do meu ladinho Olha que ele tá com muita raiva, hein Aham Você tá vendo? Sim Calma, consegui Corre, corre, corre Nossa, consegui fugir, pessoal Vamos lá, Alequina Mas posso que me pega também Sabe o que eu tava pensando aqui? O quê? Que o Alequino, seu irmãozinho Acaba, é Sumiu há um bom tempo, né Ai, lá vem Isso não é nada confiável Lá vem a história do Alequino Eu não, olha Por que você defende tanto ele? Ele é malvado Porque ele é irmão Porque ele é seu irmão Mas ele é malvado Você deveria defender não Mas no fundo Ele é uma pessoa Boa Uhum Comenta quem acha que o Alequino é bonzinho Olha, Vini O quê? Não, eu pensava que era raiva Mas não é não Isso é um elevador das antigas, entendeu? Ó, direita é cantina E esquerda é segurança Segurança Aqui, ó Aí a gente tomou energético Aqui, ó Fica muito rapidão Que legal E vamos para o treinamento de segurança agora Vai, vamos embora Ah Nossa Só tô testando aqui a velocidade Foi um suco azul, foi que você tomou? Não, meu suco azul não é energético Meu suco azul é... Como é que eu poderia dizer? É um suco especial Não é energético Mas ele dá muita energia Você não pode falar, não? Não posso falar, é segredo É segredo? É, segredo São ingredientes que só existem no canal Entendi Só o de quem encontrar comigo É quem vai conseguir tomar esse suco azul Tá E aí, o que você tá achando do jogo, Vini? É... Eu acho que ele tá com um pouco de raiva, né? Ele? Quando encontra com a gente É, quando encontra com a gente É E você, tá pra lá e pra cá, subindo, aí... É, tô na sua frente, né? Você tá enrolando quem ficou pra trás, né? É, um pouco, Vini Eu tô enrolando só um pouco Eu tô vendo que você encontra o seu irmão aqui Pra ver você ganha dele Ele tá bem mais na frente Ele tá usando hacker, eu sei Que hacker é o quê? É, coisa de vilão E você pegou essa escada pra... Essa escada aqui, ó É pra subir em outro duto aqui, ó Você pega a escada Coloca aqui embaixo Peraí, deixa eu ajeitar Aí você sobe nela Abre Ó, abre E aí depois vai e pula E sobe a escada Nossa, que legal, hein? E sobe em outra escada Isso mesmo, Alequina São vários dutos, olha Agora vamos... Ó, essa parte tem que passar pulando, hein? Pulando? É, dica do Vini Bug Isso aqui, eu sempre passo essa dica aqui, ó Se inscreve sempre no canal aí, galera Se inscreve, deixa o like Comenta Porque eu sempre vou passar as melhores dicas aqui Pra vocês passarem dos lugares, hein? Então, ali só passa pulando Cuidado pra não cair aí, hein, Vini? Aqui é bom Eu não caio não Ali, você já viu cair? Eu não caio não Não, não cai nada Olha Eu nunca caí no Roblox Nunca? Da cadeira, né? O boneco lá cai O boneco lá cai Ai, gente Olha, não sei não, hein? Ó, a gente tem que apertar Esse... Como é o nome disso? Ah, é maçaneta Maçaneta Apertar não Rodar, né? Rodar Não é maçaneta É válvula Válvula É maçaneta é o que... É o outro Rodar a válvula É Rodar a válvula Girar, né? É, girar Isso, girar aí Porque vai fechar ali, ó O gás que tá saindo Porque não dá pra passar com aquele gás aberto É bom que a pessoa já faz o cardio do dia Faz o quê, Alekina? O cardio Os exercícios A Alekina é fitness, pessoal Ei, eu quero ver aí Comenta aí, galera Quem são as pessoas do canal do Vinibug? Pessoas e vilões, né? Que é diferente, né? Você é vilão É pessoa É É, os filhos são diferentes dos humanos, sim É, comenta aí Quem são os mais fitness De todos É, Alekina Primeiro o Vinibug Quanta vez você foi pra academia essa semana? Eu fui todos os dias E você? Eu fui todos os dias E teve um dia que eu fui dois dias Como assim? Você foi todos os dias e foi... Não entendi Teve um dia que eu fui dois dias Ai, filho Eu fui todos os dias De todos os dias mesmo Tô brincando Eu não fui todos os dias Tá, você ganhou Eu fui sim Você só foi dois dias Nem conta Olha, eu chego Eu tô dando esses pulos gigantes aqui Voando, ó Tô voando, ó Tô voando alto Você tomou o energético Aí ficou assim Não, já passou o efeito do energético Olha aqui, né? Agora foi o ventilador que subiu Corre, corre, corre Esse mapa tá personalizado Olha a raiva, olha a raiva Ai, meu Deus É a raiva cozinheira É o chefe Garra o chefe o nome dele Nossa É, ele tá com a panela na mão Igual o Free Fire Pega a bazuca e atira nele, vai Toma Toma Vai, vai, atira nele Toma Pior que eu tô gastando comida Toma Minha nossa Toma Vai, toma Ai, eu tô gastando hambúrguer, galera Eu não fico muito feliz De jogar dele Ai, você pega você, Vini Eu tava esperando o momento certo Pra sair, ó Toma Ai Pula na mesa Pula na mesa Corre, corre Agora, mais um Toma Não, não pegou Errou, toma Nossa Agora Aê Ei, deu um bug aqui, hein Foi, verdade O seu também deu bug Foi a Alequina É, deu um pouco A Alequina tá mentindo pra mim Que eu vi que ela tá lá na frente Por que você disse que deu bug a Alequina? É porque eu não queria que você ficasse triste Porque eu tô lá na frente Ah, tá bom É porque Galera, quando eu consegui matar o chefe Deu um bug E eu voei Ó, a Alequina tá ali pulando, ó Como é que deu bug do dela? É que eu sou Deu bug pra ir pra frente Eu não queria te encorajar Pra que você achasse aqui O meu Deus também, sabe? Ah, entendi Entendeu? Tá, vamos descer a roupa aqui Vai, vai, vai Vai, vai Vai, desce Desce aí Uhul Tá parecendo um tomo água Só que sem água Sem água É um tomo água sem água Não daria pra escorregar tão rápido Se sem água, eu acho Só no Roblox mesmo Ia se machucar, eu acho Talvez se colocar um tapete E sabe o que eu já fiz, galera? Peguei um colchão Coloquei na escada e Shhh Com a Belinha Crianças E a Mica Não façam isso Vamos lá Só se for com seus pais É, com seus papais Ou responsáveis Ou responsáveis Tá, cuidado com os lasers Vai É, vamos lá Vamos lá Galera, agora a gente não pode Tocar no laser Senão já era Vim Nem triscar Nem imaginar em triscar Nossa, você tá bem concentrado, né, Vim? Tô sim Hum, tô ouvindo Tô Olha as setas Cheguei Vamos, Aliquinas A gente tá chegando no final Tenho certeza Eu conheço isso aqui Vamos que eu vou na frente, hein Tá, agora tem que, ó Tem que usar as tábuas Que tem ali em cima, galera De metal Subir escadinhas Eu já joguei muito Barry, né? Então eu sei aqui, ó Pega Aí só faz Colocar aqui, ó Calma Opa Eu não vou pegar os outros É só pegar o mesmo, ó Pega o mesmo Coloca o mesmo É, bem mais fácil, né? Pega o mesmo Coloca o mesmo Coloca o mesmo E passou Ai, que coisa legal, hein? Easy Agora é só Eu disse ao seu irmão O que ele fez Ele tá com o chefe Olha só É, é Defenda ele agora Defenda ele agora, galera Olha aí, ó Toma, toma Ele pegou esse chefão, ó A sorte é que bugou o chefe Nossa, eu tive muita sorte Eu acho que ele mexeu no chefe Pra ele ficar muito forte Pra me atacar, ó Só que acabou bugando, galera Vamos acabar com ele Meu Deus do céu É enorme Olha ali Esse chefe aí É, e ele é amiguinho do Arlequino Ah, que ele tá do lado dele Tá vendo, ó Olhando pra gente Tem certeza que ele é amigo do Arlequino Se não fosse amigo dele Porque ele tá ali do lado dele Ataca ele, Arlequino Vai Calma, calma É que eu tenho medo Deu machucar o meu irmão Corre, corre Consegui destruir Vamos embora, pessoal Vamos pegar aqui, ó Vamos lá O carro e ir embora Tá Eu acho que agora sim A gente vai conseguir fugir, hein Tá, tudo bem E o Arlequino ainda bem Que ficou pra trás Traidor Pegou Tava junto do vilão Pra atacar a gente Até você que tava do meu lado Olha, quer saber Eu até tenho que defender o Arlequino Mas ele passa dos limites É isso aí, galera Conseguimos escapar Agora eu só vou pegar um helicóptero E ir embora daqui De uma vez por todas Essa prisão que é muito Como é que eu poderia dizer? Sinistra Qual seria o de raiva? Raivosa? Raivosa É, prisão raivosa Tá certo Olha, toma Olha que ele tá me seguindo Toma, toma Galera, eu tenho que ir atrás do helicóptero Vai demorar Toma, toma Aí você toma Eu acho que acertei essa, hein Acertei Será? Acertei 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 Eu acho que acertei essa, hein 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 Eu acho que acertei essa, hein